Como é que é? Não é no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Banda 007 Desce toda bebida do bar O paeiro na mesa e litro na mão pra secar Meu estório tá cheio, o peito tá doendo Alcoolizando o sentimento Mais um combo, saudade e carência No boteco ouvindo as modas corvagem Só toca a sofrência Nada como um copo após o outro Olha nós capotando de novo Quem me dera Se a cachaça te arrancasse do meu peito Eu não acabaria desse jeito Já fechei outra comanda e não te esqueço Quem me dera Se a cachaça te arrancasse do meu peito Eu não acabaria desse jeito Já fechei outra comanda e não te esqueço Da sumida essa outra que eu mereço Banda 007 Mais um combo, saudade e carência No boteco ouvindo as modas corvagem Só toca a sofrência Nada como um copo após o outro Olha nós capotando de novo Quem me dera Se a cachaça te arrancasse do meu peito Eu não acabaria desse jeito Já fechei outra comanda e não te esqueço Quem me dera Se a cachaça te arrancasse do meu peito Se a cachaça te arrancasse do meu peito Eu não acabaria desse jeito Já fechei outra comanda e não te esqueço Da sumida essa outra que eu mereço Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz As suas fotos As suas fotos Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Falta que você faz Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante O furioso da Amazônia Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz As suas fotos As suas fotos As suas fotos Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Falta que você faz Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante O furioso da Amazônia Banda 007 Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Mas comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Mas comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Manda 007 Eu te conheci depois que a gente pagou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Manda 007 Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Você não está entendendo que eu não tô legal Namoro sem se ver, fica meio sem sal E viver na estrada pode crer, já me cansou Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil Porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor, não seja injusto Eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância Um dos dois eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei É só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura Porque saudade é com amor E a gente cura Como é que é? Banda K&N Você não está entendendo que eu não tô legal Namoro sem se ver, fica meio sem sal E viver na estrada pode crer, já me cansou Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil Porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor, não seja injusto Eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância Um dos dois eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei É só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com amor E a gente cura Me diz o que é que eu faço Eu não tô aguentando Com saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tentei te esquecer Mas nunca tem jeito Cada dia que passa aumenta a dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá Vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Vem tu agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Vem tu agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Uou, 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 uou Tem pena no meu coração Uou, uou, uou Tem pena no meu coração Manda 007 Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá, vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Vem cá agarrar no travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Vem cá agarrar no travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Uou, uou, uou Como é que é? Banda QM Sou louco pra viver com você, história de amor Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor Preciso experiência, tenho medo da dor Chora, chora, não vou e nem morrer de amor Chora, chora, não vou e nem morrer de amor Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir Entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo o seu sentir Perdido de paixão, me aperta o coração Na escola eu aprendi, somar e dividir Gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei Só não me preparei pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Rumo aqui à banda Que me Sou louco pra viver com você, história de amor Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor Preciso experiência, tenho medo da dor Chora, chora, não vou e nem morrer de amor Chora, chora, não vou e nem morrer de amor Não sei o que decidir, tentar ou desistir Enfrentar ou fugir, entrar pra não sair Duvidar de mim, desejo o seu sentir Perdido de paixão, me aperta o coração Na escola eu aprendi, somar e dividir Gramática, português, geografia, inglês Em todas eu passei, só não me preparei Pra matéria do amor, não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Manda 007 Olha só nós dois, outra vez terminados Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho Diz que o coração dela agora tá congelado Pra voltar ao normal, tem que passar uns dias de molho no álcool Deixa o corpo secar, deixa o rosto molhar A cabeça girar, que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim Roda, roda, roda e pare Então coloque o nosso amor no carregador Tá só com um porcento, você tá me perdendo Coloque o nosso amor no carregador Tá só com um porcento, mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Tem tomada aqui em casa Olha só nós dois, outra vez terminados Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho Diz que o coração dela agora tá congelado Pra voltar ao normal, tem que passar uns dias de molho no álcool Deixa o corpo secar, deixa o rosto molhar A cabeça girar, que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim Roda, roda, roda e pare Então coloque o nosso amor no carregador Tá só com um porcento, você tá me perdendo Coloque o nosso amor no carregador Tá só com um porcento, mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Tem tomada aqui em casa Coloque o nosso amor no carregador Na só com um porcento, você tá me perdendo Na só com um porcento, você tá me perdendo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Se sua bateria acabar no meio da madrugada Tem tomada aqui em casa Pegando ônibus Em um dezembro, minha vida, chegas tu A mina que tantas vezes tinha sonhado Como louco cada dia desejado Fui até você E sem pensar no que ia dar eu te chamei Não precisou você dizer uma palavra Seus olhos me disseram o que eu precisava E nos olhávamos com tanto amor Louco pra te morder lentamente E desde esse momento eu nunca te esqueci É algo espiritual que nós dois temos Por que tão sozinha Se você é tudo que minha alma necessita Quero sentir o gosto da tua boquinha Pra ver se te vejo de novo Coisa linda Nunca estará sozinha Mesmo que a terra se acabe princesinha Mesmo que o gelo desse mundo se derrete Eu não te deixo um minuto senhorita Por que tão sozinha? Pegando ônibus Em um dezembro, minha vida, chegas tu A mina que tantas vezes tinha sonhado Como louco cada dia desejado Fui até você E sem pensar no que ia dar eu te chamei Não precisou você dizer uma palavra Seus olhos me disseram o que eu precisava E nos olhávamos com tanto amor Louco pra te morder lentamente E desde esse momento eu nunca te esqueci É algo espiritual que nós dois temos Oh 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 Por que tão sozinha? Se você é tudo que minha alma necessita Quero sentir o gosto da tua boquinha Pra ver se te vejo de novo, coisa linda Nunca estará sozinha Mesmo que a terra se acabe, princesinha Mesmo que o gelo desse mundo se derreta Eu não te deixo um minuto, senhorita Por que tão sozinha? Banda 007 Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua e outra minha Num jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua e outra minha Num jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Como é que é? Banda! 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 Lá se vai mais uma noite que eu tô virando Num vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Nosso tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ou se mata Como é que é? Banda! 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 Lá se vai mais uma noite que eu tô virando Num vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ou se mata A ou se mata Banda 007 Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no sabão Agora pensa aí no casalzão Uou A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Manda 007 Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no sabão Agora pensa aí no casalzão Uou A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí chifrudo O que é que há? Você levou, foi caia Não foi asas pra voar Como é que há? Banda Que me Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Despenurado tentando se jogar Eu fiquei sabendo foi ganhada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Mas meu amigo você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí chifrudo O que é que há? Você levou, foi caia Não foi asas pra voar Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí chifrudo O que é que há? Você levou, foi caia Não foi asas pra voar Como é que há? Banda Que me Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Descanda aí Descanda aí Descanda aí Eu fiquei sabendo Foi ganhada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos E seus amigos tentaram me avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa do bar Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí chifrudo O que é que há? Você levou, foi caia Não foi asas pra voar Descanda aí seu cor Descanda aí Descanda aí galhudo Descanda aí Descanda aí chifrudo O que é que há? Você levou, foi caia Não foi asas pra voar Banda 007 E tá mandando esse oi E por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Facilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só de ser feita que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Manda 007 Manda 007 E tá mandando esse oi E por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Facilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só de ser feita que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Como é que é? Banda Calma, você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda Eu apanho mais ao cor, vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo choro, imagina engolir desaforo Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas Respeita, você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda Eu apanho, mas não pôr, vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo choro, imagina engolir desaforo Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas sertanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Respeita Manda 007 Vi seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta É um maluque E sem empatidão Tão, tão Como é que é? Banda Que nem Não deixa Eu te falar uma coisa Que bom você apareceu O universo favoreceu Lindo Tá, tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Nos teus braços fiz meu abrigo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Oh, bebê É um maluque Eu te falar uma coisa Que bom você apareceu O universo favoreceu Lindo Estava tudo lindo Que paisagem teu sorriso Nos teus braços fiz meu abrigo O mundo conspirou O mundo conspirou O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um momento só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, o pá Como é que você faz Um negócio desses? Trocar o pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses? Trocar o pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Banda 007 Banda 007 De amor Por um instante Por um instante O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que está gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar E existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar E existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Banda 007 Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Banda 007 Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Como é que é? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondeu E meu bem na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Sentimento seu Sentimento seu Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando De quando De quando respondeu E meu bem na mesma hora Hoje é só Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo E você Nenhum Lembra a gente No começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Manda 007 Opa Solta meu braço A vida é minha O que eu quiser fazer Eu faço Abaixa o tom de vasco Eu não sou surda não Nem perde o seu tempo Dando explicação Logo você Bebê O rei da esperteza Deixou o celular Desbloqueado Na minha mesa Eu e você Já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas piriguetes de internet Rapariga digital Nunca vão superar Uma mulher real Essas piriguetes de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Cê trai com uma Mais bonita do que eu Piriguetes de internet Rapariga digital Nunca vão superar Uma mulher real Essas piriguetes de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Cê trai com uma Mais bonita do que eu Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado Na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas piriguetes de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriguetes de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriguetes de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriguetes de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Queria sair, me divertir E esquecer você em cima de outra cama Tento ser feliz, mas os meus olhos parecem um chafariz E não esquece que te ama Quando a gente gosta e não tem a pessoa Faz de tudo, mas não faz amor Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô De conseguir deixar quem me deixou Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês Quando a gente gosta e não tem a pessoa Faz de tudo, mas não faz amor Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô De conseguir deixar quem me deixou Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia o que era pra beber num mês Vanda 007 A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida E quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar O homem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dele na minha vida E quanto mais eu vou atrás mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar O homem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer